...legislativa ordinária da 20ª legislatura. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Orgão Andrada, que peça que sejam retirados de pauta todos os projetos de lei desta pauta. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares, convoca os membros para a reunião de 10h38 com a mesma pauta e para as 16 horas e 40 minutos para o PL 21-27-2024. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. U & R. U, R. Obrigado.